Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Então aqui eu separei alguns elementos sobre o dominante, tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí, o primeiro exemplo nós vamos pegar aqui, tônica lá, pois é a tonalidade do backing track, certo? Nota lá, terça maior, quinta justa, sétima menor. Essa é a função do dominante, ter a sua terça maior com a sétima menor, tanto em acordes ou escalas. Finalizando aqui na tônica lá. Logo a digitação ficou da seguinte forma. O bacana é que a guitarra está afinada em quartas, logo a corda número dois está em dó e a número um está em fá, ou seja, um semitom acima da afinação original. Logo, se eu venho aqui na nota lá, eu faço a mesma digitação. Aqui você pode estudar uma junção pensando em apenas um fragmento. Veja lá, de forma lenta. E acho que você vai trabalhar na sua improvisação. Certo? Você que gosta de Shredd Guitar. A mesma concepção você pode utilizar aqui na corda de número seis, pensando na nota lá. Oitavando aqui na corda de número quatro, na casa sete, sendo a mesma digitação. Certo? Então aqui você já tem um elemento bem interessante. Certo? Aqui nós vamos improvisar agora com a penta dominante, inserindo a sua terça menor. Teoricamente isso é errado. Você colocar uma terça menor sobre um acorde maior. Mas essa é a grande sacada do blues. É a grande sacada do blues. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa free lessons que tenha lhe ajudado em uma visualização diferente com o braço. Então é isso aí. Gustavo Guerra. Andam, boys. Até mais.